Começa amanhã na Guiné-Bissau uma campanha de vacinação contra a poliomielite. A doença esteve erradicada desde 2019, mas ressurgiu em outubro do ano passado no país. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde guiniense, que acrescenta que as crianças irão receber também outras administrações, como a vitamina A. A campanha é sobre polio, polio que já tinha sido declarado fora do país, mas infelizmente no ano passado deparamos com a descoberta do ressurgimento da circulação do vírus polio de origem vacinal, não selvático. A mesma coisa também aconteceu nos países vizinhos, Senegal e Guiné-Conakry. É uma campanha um bocado particular, porque vai integrar também a subministração da vitamina A e também do mebendazol. É o primeiro país a fazer este tipo de campanha integrado a nível da subrigão. Portanto, vamos esperar poder atingir um número maior de crianças, sobretudo todas as crianças da Guiné-Bissau, de 0 a 5 anos. Durante três dias, a capital guiniense acolhe a Conferência das Ordens dos Arquitetos, dos países membros da União Económica e Monetária da África Ocidental. O encontro vai debater vários temas relacionados com a arquitetura no espaço da UEMOA, num momento em que a Guiné-Bissau assume a presidência da Ordem dos Arquitetos daquela organização subregional. Uma responsabilidade sublinhada pelo Presidente da Ordem dos Arquitetos guiniense, Fernando Teixeira. É importante para nós, porque é a primeira vez que a Guiné-Bissau assume isso, e é a primeira vez também que esta conferência é feita aqui no país, como vêem, estão arquitetos aqui de oito países, estão cá oito bastonários, estão cá muitos outros arquitetos que vieram, além dos comissários, etc. É muito importante, é a primeira vez também que o comissário veio assistir. Então é uma honra para nós, e ao mesmo tempo é um acontecimento que esperamos que dê mais força à Ordem dos Arquitetos da Guiné-Bissau, tanto em termos de visibilidade como em termos de as leis serem oferecidas no país. Porque sempre criticamos, porque a maior parte dos projetos que nós vemos ali, e aqui, e acolá, não são feitos por arquitetos. Eu ouso dizer que 85% dos projetos são feitos por pessoas que não são arquitetos. A Guiné-Bissau, na última semana, foram registados apenas três novos casos de Covid-19, o que representa uma quebra de 70% em relação à semana anterior. Segundo os dados do alto comissário para a doença, 52 pessoas foram dadas como recuperadas, levando para um total de 7.528 pessoas recuperadas. Permanecem 481 casos ativos e não houve registro de nenhuma morte provocada pela doença, o que mantém um número de óbitos em 171 registros. Temos um total de três casos registrados para a semana 16, que representa uma descida de 70% em relação à semana 15, em que se registrou 10 casos, o que traduz-se em uma taxa de positividade de 0,3%. Os óbitos, temos um total acumulado de 171 óbitos e um total acumulado também de recuperados de 7.528 pessoas recuperadas. Temos 481 casos ativos e uma taxa de letalidade que praticamente mantém-se nos 2%. A Associação dos Amigos da Criança da Guiné-Bissau resgatou 18 menores que estavam a ser vítimas de trabalho infantil na campanha da apanha da castanha do Caju. As crianças foram resgatadas numa propriedade perto de Prabis. A escassos quilómetros de Bissau estariam a ser exploradas pelo mestre corânico que prestava serviços a terceiros. Os menores dizem que o trabalho forçado era duro e as condições péssimas. Mas o mestre foi detido pela polícia judiciária. As crianças com idades compreendidas entre os 9 e 13 anos de idade foram resgatadas numa plantação de caju denominada Palestina, que fica situada perto de Prabis, cerca de 20 quilómetros de Bissau. As crianças que antes frequentavam o ensino oficial, como é o caso de Alfoumar Ubarí, de 13 anos, nascido em Bissau e que estudava segunda classe, e uma rossei do Yaló de Gabu, também com 13 anos, que deixou de estudar após concluir terceira classe, estavam a aprender o Alcorão em Gabu e foram trazidas para Bissau pelo mestre corânico para trabalhar na apanha de caju. Onde a gente pode Americana com isso? Eu sou uma audi, às 18h e até 10h, eu nasci com a gente, mas não senti ontem aqui. Fui para o bairro. Como é que você está a dormir? Como é que você está a dormir? Como é que você está a dormir? No door, tá a luz do que você está. Você está a luz do que você está a sentir. Sim. Você está a entendida, ou seja, o que você está a partir? Segundo informações recolhidas pela RTP, cada criança apanhava por dia 12 baldes de caju e o trabalho ia até às 18 horas e comiam uma vez por dia. A Associação dos Amigos das Crianças, a MIC, considera a situação desumana e contra as leis de proteção de menores. O lugar certo é na escola e não nesse trabalho que são tentados, que são a fazer. Porque isso é o que consideramos a exploração do trabalho infantil. Colocar aqui de trabalhar e depois alguém beneficiar do trabalho, do produto. O caso é do conhecimento da Polícia Judiciária e do Instituto da Mulher e Criança. No final, no quarta hora.